Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, dessa vez vocês vão ver desmontado um daco antigo, olha o painel, um daco, o painel já está desmontado, pra que isso? Pra trocar uma peça, essa peça aí ó, que está faltando aí, realmente, pra você fazer a manutenção, a mangueira, o cliente não quis trocar, pra você fazer a manutenção deste fogão, você tem que soltar praticamente toda a parte de cima deste fogão, trocar essa peça que estava com problema, estava passando gás direto, mesmo fechada, o gás ainda estava acendendo, vazamento, aí essa peça aí, talvez a mais usada né, pelo cliente, teve que ser substituída, aí tive que soltar o painel, aí ó, essas peças aí ó, está vendo ó, essa peça aí ó, e essa aqui é a nova, peça nova, a peça é uma peça nova mais moderna, um pouco diferente, mas que encaixe direitinho, cortei um pouquinho da mangueira, porque ela estava larga, pra poder encaixar melhor no fogão, e o fogão, é um fogão antigo, daco, mas muito bom, um fogão que é diferente desses fogões novos, que eles são, a chapa é mais fina, esse fogão, ele a chapa dele é mais grossa, agora você vê aí, a peça toda colocada já no local né, já substituída, a peça que estava com defeito, e aí você vê então, mais um serviço aí, da fogões Maringá, assistência técnica de fogões, e tudo funcionando, então antes de fechar o fogão, eu faço todas as conexões, ligações, verificações, para ver se não tem nada de vazamento, então na peça que eu coloquei ali, olha essa boca aí, que estava vazando, mesmo fechada né, causando aquele cheiro característico de gás, e agora então, ela está funcionando perfeitamente, e eu testo ali, eu sei que não está vazando, então eu testo com a isqueira ali, né, na frente do cliente, para que ele veja realmente, que o serviço foi um serviço feito com segurança, e com qualidade, porque a gente que mexe com gás, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, nós temos que ter uma, nós temos uma grande responsabilidade, de fazer a manutenção desse tipo de equipamento, né, então está aí, faço a ligação, de todas as bocas, para que o cliente possa ver, antes de fechar, né, então, frisando bem, antes de fechar o fogão, eu faço todas essas verificações, ligo as bocas, vejo se está tudo correndo bem, se está tudo ok, se tem algum tipo de vazamento, ou não, na frente do cliente, para que o cliente possa, então, né, ter uma segurança no trabalho da gente, e ver que o trabalho foi bem feito, isso gera também uma credibilidade, quando ele estiver com problema de fogão, ou alguém da família dele estiver com problema de fogão, quem que vai, quem que ele vai lembrar, né, aquele que fez o serviço com segurança, tá bom, aí já coloquei o painel, como vocês viram, já tinha verificado todas as, as partes, né, necessárias para, que, um eventual, é, uma eventual, um eventual vazamento de gás, e depois, então, voltei todas as peças ao lugar, montei o fogão novamente, e testo novamente, testo na frente do cliente, novamente, para que, né, o serviço seja um serviço 100% de qualidade, e de segurança também, né, porque nós que trabalhamos com gás, nós temos que ter toda essa segurança, e termos essa credibilidade, para que não venhamos a fazer algo errado, e deixar vazamento no fogão, Deus o livre, por isso que eu digo, quando você tiver algum problema no seu fogão, por favor, chame um técnico especializado, para que ele venha fazer a manutenção do seu fogão, porque é um equipamento altamente perigoso, tá bom, um abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo da Fogões Maringá.